E ele pergunta assim, Regis, por gentileza, é lenda ou não sobre o George Michael substituir o Mercury no Queen? Lenda. Lenda. Lamentar. Eu acho, por exemplo, que ia cair muito bem, mas é lenda, cara. Essa hipótese nunca foi aventada. Mas existe um vinil... Você deve ter esse vinil, como você tem em tudo, né? Que é aquele de Freddie Mercury com Queen, que se chama. Você tem esse vinil? Não, você tá confundido com o Paul Rogers. Não. Tem um vinil que é aquele show que eles fizeram lá. Não, mas o Freddie Mercury com Queen era óbvio. Ai, perdão, perdão, perdão. George, perdão, perdão. Me desculpe, desculpe. Você tá cedendo? George Michael com Queen, tem um vinil. George Michael com Queen, é na gravação, que foi a gravação oficial. Um vinil. George Michael com Freddie Mercury. George Michael com Queen. E tem, inclusive, com aquela participação que ela fez com o Slicenstamfield. E tem um vinil oficial disso. O vinil do show do tributo. O show do tributo. Saiu um vinil exclusivo. Então, isso poderia ter sido até um bom indício do que se estava possivelmente pensando. Não, e outra, e outra, nesse disco, tem uma versão que o George Michael canta de Don't Let The Sun Go Down ao Me, que é uma coisa impressionante. Impressionante. Agora, o porquê não aconteceu isto, eu tenho uma lógica. Eu acredito que o George Michael era tão grande na época e o Queen não se sabia que ia acontecer. Eu acho que era uma época ainda... George Michael era gigante na Europa, cara. Exatamente. Era gigante e eu acho que não valeria a pena porque era uma época onde ainda nós experimentamos muito essa situação da mudança dos frontmen, sabe? Dos líderes vocalistas. no passo dos tempos se voltou mais corriqueiro, mais simples. Mas era uma época onde nós usamos que já era o tamanho de Queen, praticamente era o tamanho Queen da época. Isso mesmo.